Pronto, agora eu vou embora pra minha casa Já mineirei bastante, olha o tanto de minério que eu peguei Nossa, você é louco, hoje Hoje rendeu, hoje rendeu a mineração Tô rico, molecote, oxe, cadê minha casa? Ah, esqueci que eu tenho uma base secreta, esqueci Vou pegar a chave aqui, deixa eu ver se tem alguém vendo Subi aqui no morro, né, porque tem muita gente Aqui perto, que pode chegar Tem ninguém, bora, bora abrir, tem que ser rápido Pra ninguém ver, jogar a chave aqui Pronto, abriu, vou fechar Pronto, já era Vou guardar meu tesouro, deixa eu guardar meus tesouros aqui Pronto, bora, legosinha na área Beleza, galera? Então, família, o que vocês achou dessa base secreta? Eu vou estar ensinando a vocês a como tá fazendo agora Passa a passo, ela é muito fácil Muito simples, tá funcionando perfeitamente Qualquer versão, a versão que você estiver jogando aí Vai tá funcionando perfeitamente Então vamos parar de enrolar, só vamos parar mais um vídeo Os materiais que vocês vão precisar, vai ser somente isso É muita pouca coisa É um funil, um carrinho com funil, um comparador Três pistões coaderente, um trilho Uma tocha de headstone, oito headstone E bloco de terra Então eu peguei um bloco de terra que é da cor do bioma que eu tô Se você fizer em outro terreno Você vai ter que pegar o bloco do terreno que você vai fazer Pra ficar totalmente escondido E totalmente camuflado a sua base Beleza, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte Você vai, tipo, achar um barranquinho dessa forma Tem que ter o barranquinho Achou o barranquinho, você vem e vai quebrar aqui, ó Três blocos dessa forma, ó Um, dois, três Fez isso, você vem e quebra mais um de profundidade Um, dois Pronto, vai ficar dessa forma aqui, ó Quebrou dois de profundidade Você vai entrar aqui dentro Desses dois de profundidade que você abriu Vai fazer o seguinte Vai quebrar mais um de profundidade Um aqui e outro aqui Pronto, agora aqui, ó Você vai fazer o seguinte Aqui vai ser onde você vai entrar Você vai entrar na sua base Agora aqui do seu lado esquerdo Você vai fazer o seguinte Você vem e quebra aqui dois blocos E aqui dois blocos Beleza, quebrou aqui ao todo quatro blocos Você vai vir e vai fazer o seguinte Quebra mais dois aqui Um, dois E coloca dois pistões coaderente Um, dois Agora você vai fazer o seguinte Aqui, ó, você pode quebrar Porque aqui você vai ter que trabalhar Pra poder passar um mecanismo Atrás desses pistões E quebra aqui Você vai fazer dessa forma, ó Você limpou esse caminho Limpou esse caminho Atrás do pistão coaderente E você não vai limpar Esses dois blocos Aqui você vai colocar Duas headstones Dessa forma Aí na frente desses dois pistões Você coloca dois blocos de terra A partir do momento Que for acionada Essa headstone Vai mandar a carga pro pistão E o pistão vai fechar Esses dois blocos Dessa forma Aí vai ficar totalmente secreta Pronto Quebra de volta aqui Entra aqui dentro Beleza, fez isso Coloca um headstone aqui Você coloca mais duas Uma, duas Pronto Agora a gente vai passar Esse mecanismo Pra esse outro lado aqui Aqui é onde vai ficar a chave Como assim a chave? Desse lado direito Vai ser a chave Onde você vai jogar Vai coletar Vai mandar a carga Pra esses pistões Que tá aqui embaixo E vai fechar Entendeu? Então a chave que você jogar aqui Vai mandar a carga Pra esses pistões Que tá desse outro lado Pronto Entendeu como que vai funcionar Você vai fazer o seguinte Desse lado aqui direito, ó Você vai vir Vai quebrar aqui, ó Um, dois, bloco Um, dois Um, dois Dessa forma Beleza, quebrou Vai ficar dessa forma, ó Aqui vai tá os pistões Aqui vai tá a headstone E aqui Onde você vai fazer a chave Chegou aqui Você vai fazer o seguinte Você vai vir Vai colocar um funil Nesse bloco do meio Pode ver que tem Três de largura Um, dois, três Igual desse lado, ó Um, dois, três Então os dois lados Vai ter que tá igual Agora aqui em cima do funil Você vai colocar um trilho Você vai colocar um carrinho Com funil Pronto Fez isso Você vai ter que fazer Esse carrinho com funil Ficar de lado Porque se você vir Tocar nele Ele vai andar O que você vai fazer? Coloca mais um bloco aqui Temporário Coloca o trilho E coloca o carrinho com funil Pronto Pode quebrar esse trilho E esse bloco Pronto Ele ficou de lado Agora você vem Pode tampar aqui, ó Desse lado aqui Você pode tampar, ó Tampa aqui E empurra ele de volta, ó Quando empurrou Ele vai ficar parado Beleza Colocou esse carrinho com funil Você vai fazer o seguinte Você vai vir com o comparador Vai dar essa meia volta aqui, ó Aqui vai ser onde você vai entrar, ó Lembrando, ó Aqui vai ser onde você vai entrar Desse lado vai tá os pistões E desse lado O carrinho com funil Você dá essa meia volta E coloca o comparador Virado pra parede Colocou? Beleza Você vai fazer o seguinte Quebra esses dois blocos Quebra esse bloco de cima E aqui você vai colocar A tocha de redstone Agora aqui Você vai quebrar dois blocos Um, dois Aqui você vai colocar a redstone E aqui você vai colocar Um pistão com aderente Virado para cima Pronto Vai acionar sozinho É dessa forma mesmo Beleza Colocou esse pistão Pode quebrar esses dois blocos Agora aqui você vai colocar Dois blocos Que vai ser o chão, ó Um, dois O segundo vai ter que tá Em cima desse pistão Agora aqui você vai conectar Com a redstone, ó Calma aí Duas redstone, ó Uma, duas Pronto Conectou Olha lá, empurrou Viu que o pistão empurrou Agora aqui, ó Pode ver que seu chão Tá tampado Beleza Tampou o chão Tá perfeito Pronto, agora aqui você já pode tampar Aqui também E aqui também Agora a gente vai ter que saber Onde vai tá o carrinho com funil Ele vai tá aqui, ó Um, no segundo bloco, ó Pode conferir, ó Vai tá no segundo bloco O que você vai fazer Pra marcar esse carrinho com funil Caso você esqueça Você vem com uma rosa E faz o seguinte Vem com uma flor Joga ela aqui Pronto Mas aqui já tá meio que suspeito, né Uma rosa aqui solitária Aí você vem com farinha de osso E enche isso aqui, ó Dessa forma, ó Aí qual que vai ser a ideia? Sempre nesse segundo bloco Essa rosa vermelha Vai tá o segredo Vai tá a sua chave Como que você vai fazer Pra jogar sua chave ali? Qualquer coisa que você usar Pra jogar aqui Vai servir como chave Você vem, ó Pode jogar, ó Olha o que vai acontecer Abriu automaticamente Aí você vem Quer fechar? Olha o que vai acontecer de novo Calma aí Você vai fazer o seguinte Antes de fechar Pronto Abriu aqui, né Você vem E cava mais dois pra baixo, ó Um Dois Dois de profundidade Pronto Agora aqui vai ser minha base Pronto, aqui vai ser minha base Agora aqui você já pode tampar Dessa forma Aqui também E aqui você vai ter que deixar aberto Porque você vai ter que, ó Fazer o seguinte Pegar a chave de volta, ó Vem no funil Pronto Já era Tá fechado Lá fora ninguém vai saber Que aqui tá sua base Você quer sair? Coloca no funil de novo Pronto Aí você vem Quer fechar? Clica no funil Pegou a chave Já era Olha aqui Totalmente secreto Dá nem pra reparar Aí você vem Mas agora você quer fazer essa casa? Você faz do jeito que você quiser Eu vou fazer uma casa aqui, ó Pequenininha Por enquanto Uma base secreta De cinco por cinco Então desse lado aqui Eu quebro dois Um Dois Desse lado também Um Dois Aí aqui eu puxo mais quatro Pra frente Dois Três Quatro Cinco Agora aqui é a mesma coisa Quatro Aí já encontrou Aí essa área aqui Você vai limpar tudo Galera A base de vocês Vai ficar dessa forma Só você vir Pegar a tua jetstone Jogar aqui nessa flor Vermelha A segunda Pegar de volta E aqui vai estar A sua base secreta Totalmente Exuberante Até com os itens Exuberante Da nova caverna Tem uns achalotes aqui De estimação E aí meus meninos Daqui a pouco Vou dar ração pra vocês Então é muito foda É muito foda Esse aqui é o resultado O que vocês acharam? Comenta aí Deixa eu sair daqui Aqui?